Policial avistou no corredor e está em perseguição. Unidade em código 3, está em perseguição e pedindo suporte. Movimento em alta velocidade na área, pode ser os 10.44, câmbio. Policial em perseguição a um veículo suspeito, assistência solicitada. Carte todas as unidades. Unidade em perseguição a um possível 10.44. Policiais nas proximidades, auxiliem. Todas as unidades, 10.42, acessou o meu veículo. Ligando sirenes, código 3, código 3. Entendido. Chamando unidades para assistência. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Todas as unidades, perseguição a um corredor em curso. Unidades nas proximidades, dirigam-se ao local e auxiliem o policial na perseguição. De todas as unidades, perseguição a um 10.41. O policial solicita reforços. Controle, encontrei os suspeitos, tentando apreendê-los. Todas as unidades, policial em perseguição a um corredor em alta velocidade, solicita reforços. Todas as unidades, unidades em perseguição a um possível 10.44. Policiais nas proximidades, auxiliem. Todas as unidades, unidades em perseguição a um possível 10.44. Policiais nas proximidades, auxiliem. Aviso, policial em código 3, atrás de um possível corredor. Unidades nas proximidades, aproximem-se e auxiliem. Todas as unidades, perseguição a um 10.41 em curso. Policiais solicita reforços. Aviso, policial em perseguição a um veículo suspeito. Asistência solicitada. O corredor acaba de bateria e imprimiu. O alvo está ameaçando a segurança pública. Aconselhamos a eliminação imediata. Outro corredor é fora de circulação. Solicito reboque e limpeza. Temos destroços aqui. Bom trabalho. Todas as unidades dispensadas podem deixar conosco. Outro corredor.